Saudações amigos, tudo bem com vocês? Saudações meus amigos, então eu vou aqui gravar para vocês um áudio da Co-Auxílio da Stand With As Brasil Se você já viu esse conjunto de mapas, você deve achar que a Palestina perdeu seus territórios para o Estado de Israel ao longo dos anos Você também deve ter visto que esse mapa já foi até usado para representar como seria, como seria se o Brasil fosse tomado por Israel Imagina se fosse o seu país A combinação desses cinco mapas gera uma percepção equivocada da história Na maioria das vezes baseada em um ódio contra a existência de Israel Muitas fontes se utilizam de narrativas falsas e omissões para tentar transformar esse conflito Em uma narrativa de vítimas e opressores Ignorando as complexidades do conflito Mas a realidade é de outra Vamos olhar para cada um desses mapas e entender o que eles mostram O primeiro mapa mostra a região da Palestina completamente verde Mas nessa época ainda não havia um Estado Palestino soberano Não havia controle político palestino em um país independente O nome Palestina referia-se à região Desde a época do Império Romano de 135 a 390 da Era Comum Mais tarde toda essa região foi dominada pelo Império Otomano Que só se desfez em 1918 Com o fim da Primeira Guerra Mundial É parte desse pedaço aqui da região da Palestina Que hoje Hoje está o Estado de Israel, a Faixa de Gaza e Cisordânia Essa região era conhecida como a Grande Síria Hoje corresponde a Síria, Líbano, Jordânia e Israel Cisordânia e Faixa de Gaza No segundo mapa já começamos a ver algumas manchas brancas Elas representam terras compradas pelos judeus São aproximadamente 2 mil quilômetros quadrados De um total de 35 mil quilômetros quadrados Enquanto as manchas brancas representam a propriedade privada de judeus Eles andaram comprando também A parte verde mostra tanto o território aberto, dominado pelos ingleses Quanto a propriedade privada de árabes Só que esse mapa não diferencia o tipo de território mostrado Direcionando um leigo a pensar que devagarzinho os judeus começaram a roubar terras O correto seria apresentar esse mapa Indicando em azul a propriedade privada de judeus e em verde A propriedade privada de árabes A parte branca é o território aberto à época não pertencente nem a judeus Nem a árabes que estava sob domínio do mandato britânico Vamos dar uma pausa nos mapas da Palestina e contextualizar O que os ingleses têm a ver com o território Após a Primeira Guerra Mundial, com a queda do Império Otomano em 1920 A Liga das Nações concede para a Inglaterra um mandato sobre a Palestina Que permite que os britânicos tenham controle sobre a região Em 1922, o mandato britânico se divide Mantendo 22% do território sob controle dos ingleses e os 78% restantes Nas mãos da família árabe Hashemita, que criou o reinado Hashemita da Transjordânia Hoje a Jordânia é um estado 100% árabe na região da Palestina Os judeus eram proibidos de morar na região controlada pela família Hashemita Podendo viver apenas no território controlado pelos ingleses Em 1937, após uma série de protestos árabes contra os ingleses A Inglaterra criou a Comissão PIO Que concluiu que o mandato na Palestina não estava funcionando A Comissão propôs a divisão do que restou da região da Palestina Sob controle dos ingleses Em dois estados Um para os judeus E um para os árabes Os árabes rejeitaram a proposta e intensificaram seus protestos O episódio ficou conhecido como a Grande Revolta Árabe E durou até 1939 O terceiro mapa é de 1947 E reflete a partilha da região da Palestina Proposta pela ONU Em dois estados distintos Um para o povo judeu E o outro para o povo árabe Que viviam na mesma região A proposta da ONU previa 55% do território para os judeus E 45% para os árabes Visto que já existia no estado 100% árabe Na região da Palestina A Transjordânia Atual Jordânia A proposta da partilha da Palestina Foi rejeitada pela Liga Árabe Em 29 de novembro de 1947 Durante a Assembleia Geral da ONU A Zan Pasha Secretário-Geral da Liga Árabe Declara que Com a criação de um estado judaico A Inglaterra que se seguiria Resultaria em um massacre Seis meses depois Os ingleses decidem sair da região Israel declara a independência Os árabes não aceitam um novo país E iniciam A guerra árabe israelense de 1948 Que ficou conhecida como a guerra da independência A guerra da independência de Israel Durou até 1949 E envolve mais de cinco nações árabes Jordânia, Egito, Síria, Líbano e Iraque Depois de um ano de guerra Israel sobreviveu ao ataque simultâneo Das cinco nações árabes E assinou o acordo de amistício Com Jordânia, Egito, Síria e Líbano Com o final do conflito Israel ganhou controle de 78% do remanescente Do território do então antigo mandato britânico O que nos leva ao próximo mapa do conjunto O quarto mapa mostra o território de Israel Após a guerra de independência Ele vai ficar assim até 1967 Quando eclode a guerra dos seis dias Na verdade, o mapa que representa corretamente O traçado da região Nesses 18 anos Entre 1949 e 1967 Deveria mostrar que Após a guerra da independência A faixa de Gaza ficou sob controle Do Egito e da Cisjordânia Da Jordânia É importante frisar Que as terras não foram tomadas de palestinos Israel conquistou território Numa guerra defensiva A Cisjordânia foi conquistada da Jordânia As colinas de Golã foram conquistadas da Síria E o Egito perdeu para Israel E o Sinai e a faixa de Gaza O último mapa do conjunto Mostra a divisão dos acordos de Oslo De 1995 A Autoridade Nacional Palestina Nasce de um acordo entre Israel E a Organização para a Libertação da Palestina OLP Um governo interino palestino Criado para administrar O território e a população palestina Dentro da Cisjordânia E da faixa de Gaza Israel retira suas tropas De 43% da Cisjordânia Onde estão as cidades palestinas E de 80% da faixa de Gaza Em virtude da criação O governo palestino Que irá exercer controle O controle sobre os territórios Onde moram 90% da população palestina Em 2005 Israel se retira Completamente da faixa de Gaza Portanto, o mapa 5 Representa em verde O que é de controle 100% palestino A ideia do processo de paz É que os palestinos Possam controlar A partir do entendimento com Israel As áreas verdes Representadas no mapa 4 Porém Isso só vai acontecer Quando Israel tiver A garantia De que os árabes Aceitarão a legitimidade Da existência do Estado de Israel Como o país democrático E o lar nacional Do povo judeu Enquanto isso Nós Da Stand with us Brasil Vamos continuar esclarecendo O que é falso E o que é fato Sobre o Estado de Israel Obrigado aí Beijos Se inscreva Comente, compartilhe Dê o seu like E aí E aí E aí